Ainda tem um bônus da live do Shuzon não. Chati, última live. Quero botar pra prejudicar. Não, hoje eu vou prejudicar, mano. Minecraft Dungeon. Ó, lacrado. Só tem três. Vai ter que colocar o preço, hein? Só tem três. Fala aí, Chati. Quarenta reais. Pô, esse eu tenho já. Tá o do caminhão hoje. Caraca, quarenta reais. Essa porra desse Minecraft é cara pra caralho. Fingimento spot. Max Gasparini. Pegou o Mine? Chuva de Prime. Chuva de Prime. Esse estúdio aqui fez o que a gente fez. Eu falei que eu vou prejudicar hoje, mano. Confia, mano. Chuva de Mine. É dólar, é dólar. Hoje eu entrei só pra prejudicar. Ó, o Corel tá mais barato que na mão do Perigo. Na mão do Perigo. Agora o Pedro. Olha o Sara. Boa noite, Jif. Mais um mês com o melhor. Que Deus abençoe o novo estúdio. É o Village. Esse eu tenho. Lacrado. Village lacrado. Puts, calma aí. Dois, três, tem cinco. Meu Village. Tem que ver se não vai mandar botar valor. 130 reais. Tu botou o valor ainda, ele nem mandou. Ué, tá atrasado aí tudo. Mas sobrou pra você, pediatra. Aí, ó. Olha lá, ó. Até o Igor Lodjera apareceu. O Igor Lodjera apareceu hoje. Uma mensagem. Olha aí, RN. Então vamos lá, Rato Lodjera. Pequena contribuição pra diminuir o prejuízo. TMJ. Humilde, pô. É isso? Tá muito barato isso aí. Seguindo. Jogos de Mega, 50%. E agora, foda-se tudo, vai usar o original também. WF Hall, 50. Mortal 2 Label Fudida, 100 reais. Garfield, 140. FIFA Soccer, tem um Durex na capa, 60. Sonic 2, sem Label, 100 reais. Sega Top 10, sem Label, 80. Triple Score, 70. Sonic 2, Label Bonito, 140. Mortal 2, sem Label, 120. Show do Mijão 2, 140. Phantasy Star 3, 220. FIFA 9, 6, 60. Super Street Fighter, 160. Mortal 2, com Ranho, 100 reais. Sega Top 10, 170. Mortal Kombat Ultimate 3, sem Label, 120. Vai aparecer um Mortal Bom, eu tô aí. Crossfire, 290. Crossfire é aquele? Columns, 80. Kick-Off, 80. Tailspin, 220. Alguém escorregou o braço. Frankenstein, 120. Jurassic Park. Esse eu tenho um CB. 90. Caralho, muito barato. Sonic 1, 140. NBA Action, 9, 4. Meu Nonic. Terminator 2, 100. Sonic eu não tenho, velho. Wait, tem. Nonic. Hellfire de Navinha, filézão. 160. Eu falei, espera. Vira o vídeo do Pedrinho aí, mano? O quê? Assistiu o filme do Pedrinho? É nove minutos só, velho. Ah, mano, nove minutos? Porra. Vale a pena, vale a pena. Nove minutos na minha live rendiu uma hora de canteudo. Que pariu? Esse é meu. Aí, ó, falei. Olha essa criança aqui, ó. Quero ver se vai prejudicar mesmo. Vou prejudicar. Olha essa criança. Mano, aqui vem, vem o chifre do capeta aqui, ó. Vixe. Diabo, Diabo. É diabo. Ó, aí. É o bagulho de forno aqui, que é o chifre. É o quê? Porra, né? Que coincidência da desgraça. Ah, isso é um crânio? Isso aqui é o quê? É um USB? Um USB. Desculpa. Crânio do crânio. Vamos comprar. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mano, o cara é nesta. Vou comprar, me ajuda aí, Ju. O cara é nesta. Me ajuda. Ajuda aí também, ô Lud. Vou comprar essa porra. Papo reto? Papo reto. Vou comprar, vou botar. É meu. Vou digitar. Então tá bom, vou digitar. Não importa o preço. Não importa o preço. Não importa o preço. Então tá bom. É o seguinte. Ah, ah, ah. Ah, esse vídeo beleza, a gente tá pagando. Eu não vi. Eu não vi outro, beleza? Esse esquece, ó. Alguém escorregou o braço. É meu? 750. Tá dado. Caralho, 750 conto? Tá dado. É. Ó. É nosso, caralho. Ó, rato. É nosso, porra. Olha só. 750 tá dado? Tá dado. Olha o desconto dele aqui, ó. Nossa. Nossa. Nossa, véi. Ah! Tá aí, ó. Olha o descontão aí, ó. Meu Deus! Caralho, véi. Caralho, véi. Aí sim, porra. Humilde. Estourei. Rato borrachudo. 50% de descontro, 375. Nossa, mano. Caralho, sou de graça, mané. Vem com chifre, pendrive, o jogo. PC, PC. Vem com a porra, bunda. Ficou no completo, filho. Kit corno completo. Só deixa aí, não leva a porra da casa, não. Ficou bom, hein, ratão. Ficou bom aí, ó, gorducho? Porra, estouramos. Ficou bom? Estouramos, caralho. Kit corno. Acho que deu bom aí, hein, rato. Deu bom, deu bom. Caralho, 50% de desconto, mané. É louco. Tirando, tirando, tirando essa... Alguém escorregou. É, tirando o Jefinho aí, tá tudo certo. Fala, Jefinho. Jefinho estourando no diablo. Alimentando a boca há um ano. TMJ. Deu bom, deu bom, deu bom. Tão junto. Deu bom. Os caras gostam. É, mano. Live de fim de mês, hein? Me respeita, cara. Vocês acham que vocês esperam essa live por quê? É louco. Mas você ganhou um crisis call, viu? Jogos agora europeu. Chega lá cobrando, né? Chega lá cobrando. Dito isso tudo... GTA Shy Natal, 80. GTA Vice, 80. Transformers, 70. Sonic Rivals 2, 140. Sonic Rivals 1, 140. GTA Liberty, 80. Nossa, o limite é muito bom. Spider-Man Web, 140. Spider-Man 3, 140. Gangs de Londres, 140. Mostra aquele, tiozão. Mostra aquele. Smackdown 2010, 40. Smackdown 2007, 40. Tem uma coisa muito pesada aí? Tem uma coisa muito pesada aí? Tem uma coisa muito pesada aí? Piratas do Caribe, 70. Iu, ai alto. Harvard Birdman, 120. Miami Vice, 200. Olha o pelo praio, bicho. Qual é o da aí, mano? Olha o Naruto aí, ó. 120. X-Men Legends, 120. Bakugan, 60. N Plus, 60. Decon, 80. Meu N. Piratas do Caribe, 80. Já perdeu, já. Interaptor, 40. Não, pô. Ninguém falou nada ali? Smackdown, 40. O Luís Pontes ali, pô. PS 2009, 40. Ah, meu N. Ele falou X mesmo? Black Star Wars. Não, é que... Não, Naruto. Não, o meu... É que você pegou o outro. N Plus, aquele joguinho maneiro pra caralho. Sim, 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 sim. Já jogou? Já, já. Eu já joguei muito da hora, mano. Eu acho que você queria botar Naruto, aí você botou só meu N. 120. Joguei demais N Plus, véi. Cara, na moral, não aparece Patapum. Não aparece... Porra, Patapum é bom pra caralho. É, Loco Roco. Loco Roco, um ou dois. Loco Roco é do caralho, nossa. Porra, sou doido atrás desse jogo, mano. Alguém se... Patapum. Patapum é muito bom, mano. Patapum, Patapum. O Loco Roco... Pô, Loco Roco é muito da hora, véi. Os primeiros jogos que eu joguei pra PSP, eu era viciado. A porra da bolinha lá. Eu tô esperando esses jogos aí, Loco Roco, Patapum. Jonathan. Jonathan. N Plus eu tenho só o saldo de vital. N Plus eu joguei pra caralho também, hein. Tony Halks, Boston. O Street Fight Alpha. O Street Fight Alpha pro PSP é muito maneiro, mano. O Midnight Club de PSP apareceu, eu já peguei, Igor. Uma outra semana aí apareceu, eu peguei, Igor. Acorda, Pedro. White Pelt do Eduardo Rebouso. E aí E aí E aí